Inclusive, você viu que a gente veio aqui hoje grifadas, grifadas. É, eu vi, eu tive que vir também por causa do tio. Estamos indo grifadas por conta de você. Falei, mas eu não tenho nenhuma grife nova, meu Deus, nenhuma grife nova, amiga. Aí as duas vieram de onça, não me avisaram pra vir no uniforme, mas assim, maravilhosa. Quando eu vi essa mulher no Instagram, eu falei, Bia é igual. É igual. Ela não, pera aí, não, eu digo, a Bia era aquela que... Porque era pra ser essa, só que não tinha o meu tamanho. Falei, então vamos com a outra. Mas amiga, eu juro que a gente não combinou, a gente combinou? Não, não combinou, nada. Não, maravilhosa. Quando eu vi, eu comecei a dar risada, eu nem ligo. Mas sabe que teve uma parada assim, que a Bia ficou enchendo o saco, que você tava, tipo, usando muita grife? O que que foi? Não, não foi comigo, né? Ah, mas você... Teve uma resolução... Mas você jogou mentiratinha com uma foto cabulosa. Não, começou com uma audiência que eu fiz, eu estava de beca, e estava com um terno embaixo, só que o terno aparecia três dedos, porque a calça era alta. E era um terno. Então, como eu ia fazer foto depois, pra fazer audiência, eu já fui com a roupa e coloquei a beca por cima, não mostrava nada. Aí começou, né? Cropped em audiência. Cropped em audiência. Ah, eu dou risada, como sempre. Aí depois veio isso da ostentação, que não poderia. Mas no sentido de quê? Tem muitas pessoas que vendem curso, que apresentam o seu trabalho mostrando lucros. Então, é isso que a OAB quer diminuir, quer proibir. A verdade é isso. Você não pode angariar clientes falando do que você ganha com a sua profissão, porque se torna atrativo. Tipo, você é uma advogada, aí você mostra uma Porsche, uma mansão, não sei o quê, que você conseguiu tudo com o dinheiro da advocacia e você vai ensinar isso às pessoas. É meio que nesse sentido. Mas generalizou por quê? Na época, eu não... Lá em cima, no Insight Fofoca, eu gasto pra caramba, então sobrou no colo da mãe. Sobrou como sempre. Sobrou por isso, né? Tipo assim, levaram pra esse lado, mas afinal não é pra... Não, eu não tive nenhuma advertência, não tive nada. Aí eu tava em Dubai, né? Quando saiu isso, na Chanel, na Louis Vuitton. Aí eu meti. Reni, a chueira, o Ceia, a Maria... Aí teve gente, gente, mas isso é minha ostentação. Eu falei, gente, eu não tô zoando de ninguém, eu tô brincando. Vocês não começam a tacar hate por nada também. Que é tudo hate hoje em dia, eu não aguento mais, vai ser cancelado. Deolane foi cancelada por uso de cropped em audiência. Todo dia subindo 100 mil. Mas cadê o cancelamento, gente? Só eles que vêm, né? E como que você lida com esse cancelamento? Você é... Ah, tá com foda-se ou... Tão cagando ali andando. É? Tchau. Tchau.